Tá, mais fácil. E agora é o quê? Calma, agora tenho que fazer nisso também. É, caralças! Estou cá em baixo! Eu vou para o Broco. Como é que isso é aí em baixo? Podes continuar, ainda falta, ainda falta. Já está, já está, já está, já está, já está, tira, tira, tira. Tira, ali eu ir! Eu estou dentro, tu! Vamos para o outro. Oh, Chico, estou-te a ver, Chico. Estou-te a ver, Chico. Aí não dá, só.